DC, Liga dos Superpets, está em cartaz nos cinemas de todo o Brasil e conquistou milhares de pessoas ao redor do país com a história de heróis de quatro patas. O filme, que já foi visto por mais de 640 mil pessoas, conta com o Marco Luke no elenco de dublagem. O ator contou como foi fazer esse trabalho. Minha energia acho que não é tão intensa, mas ao mesmo tempo é mais controlada. Talvez um desespero, uma instabilidade emocional, não sei direito. Você estava falando o quê? O processo de dublagem foi muito legal, porque primeiro a gente conversa sobre o personagem, junto com a diretora a gente soube achar o tom. Legal, eu fui o único que não ganhou o superpoder. Então é um processo muito gostoso de realizar. Acredito que o que mais me tocou assim é a trajetória do herói, que nesse caso não é a Liga da Justiça. São os pets, que eram pets de adoção e que acabam salvando, né? Excelente escudo. Parece que doeu pra caramba.